E aí, minha amiga Ruivinha? Tô sabendo que você sabe tudo sobre o Lollapaloo. Eu sei, amor. Eu sei tudo. Você sabe, né? Eu sei, amiga. Eu tô ansiosíssima pro show da Billie Eilish. Ah, eu também. Sério? A Billie? A Billie! Ela vai cantar logo em seguida da Miley. Não sabia, não? Ai, mano. Eu amanheci aqui, mas eu vou assistir, viu? Vai, amiga. Vamos assistir juntinhas. Ela tá sendo irônica, certeza. É que essa é a nossa missão de hoje, né? Conta pra eles, amiga. É, meu amor. É tudo fake news. É uma fake news do amor. A gente vai tentar encontrar os posers do Lollapalooza. Aquele que acha que sabe tudo, vai falar, conheço essa banda. A banda não existe, amor. Ainda diz que ama a banda, né? Que nem conhece, nem existe. Às vezes tu não faz isso, eu também faço. Eu falo, ai, sei, sei. Sei tudo. Não sei nada. Que mentira, né, Mona? Então, bora. Bora. Vamos tentar encontrar essa, pessoal? Vamos. Gente, estou aqui com uma galerinha, boca de jora que top. Vocês se informaram bastante, né? Sobre o que vai rolar aqui, né? Vou falar aqui pra vocês sobre o Lolla, né? Aí vocês vão responder. Vamos lá. Esse ano, o Lolla vai até segunda-feira, né? Qual que é a banda que você tá mais animado pra ver na segunda? Segunda-feira? Tem Lolla segunda? Eu acho que isso daí, não sei, Mona. Ah, você me pegou? Segunda-feira? Na segunda nenhuma, porque não vai ter show. Peraí, peraí. Produção, alguém tá me passando a informação errada. Qual que é a banda que você quer ver na segunda? Ah, boa pergunta. Eu acho que eu buguei aqui. Cara, eu vou rever o show da Miley Cyrus segunda-feira, então eu tô muito animada pra isso. Gente, eu tô aqui com essa galera que eu já sei que sabem tudo sobre o Lolla, não é, mate? Talvez. Depois da Miley, vai ter o grupo LL2. Qual a expectativa pra esse show? Eu não conheço. Ai, eu já não vejo a hora, já. Ai, gente, eu não lembro. A LL é aquela Lindas e Loucas 22, não é? Isso. Além da Miley Cyrus, Demi Lovato também vem amanhã, né? Vocês estão preparados pra apresentação da Demi também? É? Eu não fiquei sabendo de nada de Demi Lovato, não. Mas se vem, eu vou assistir igual, né? Ela tá tirando comigo, porque não vem Demi Lovato pra cá, amiga. Agora sim, aquela ali que falou... Com certeza. Essa daí é da Ruivinha. Você vai rever o show, né? Ela mandou um... Sobre o concurso, Girl in California, que tá rolando, Lolla. Eu tô achando que a Ruivinha tá disparada nessa disputa. Ah, mas esse bando é tudo, né? E a Gata está aí. Com certeza. Sonho, sonho de milhões. A primeira vez no Lola e você já conseguiu pegar o Lola que vai até segunda-feira. Que legal, o que você tá achando? É volgadíssimo. E a banda Warlay? É hit atrás de hit. É a primeira vez no Lola. Você conhece alguma música deles, da banda Warlay? Vou ficar devendo. Gente, estamos desatualizados. Olha então, amor. Banda War... Na minha aparição. Então, vamos dar um desconto. Eu gosto. Adoro. Canta! É aquela... Qual tipo de artistas brasileiros? Brasileiros. Hoje daqui, saindo daqui, a gente já vai direto pra Clarice Falcão. Que é no Falco ali atrás. Aí depois a gente vem aqui, que é o Silva. Depois tem a Emicida. Depois tem Marisa Montenegro. Tem tudo. Ó, gente. A música que eu sei, assim, por alto. Meu ponto imaginário tá falando. Que todo mundo tá esperando. É da Jennifer Samiris. O que vocês acham dela? Bacana. Jennifer Samiris. Perfeita. Tá, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas perguntas aqui são tudo fake news. Não existe nada. Não existe banda. Não existe grupo. Não existe nada. Ah! Não, mas eu conheço essa música. Acho que a gente já pode gravar várias aqui. Coreografias, danças, aproveitar. Principalmente a dança. Da Jennifer Samiris. Que ela não existe, né? Ah, tá perfeita. Dançarina. Não é que ela não existe. Ah! Não tem Jennifer Samiris. Não tem gente. Eu consegui mais um ponto pra minha equipe Pequeners. Uhul! A gente vai ganhar. Eu quero ver se a Samira vai conseguir fazer mais pontos que eu. Porque eu consegui pegar algumas pessoas aqui. Vou continuar pegando. Quem é Marisa Montenegro? Nem eu sei. Acabei de inventar agora. A mulher. Mas é isso aí. A gente tá aqui pra passar vergonha também. E a gente tá aqui pra curtir. Pode estar qualquer cantor lá no palco que a gente vai estar. Sou fã. Amo. Então vamos terminar dançando, gente. Vamos bebê. Que é ponto pros pequenos. Eu coloquei Selena Gomez nisso. É ponto pros Samiris. Tenho certeza. Esquece. E é com vocês aí no estúdio. Exatamente. Tudo. Eu amei. Jennifer Samiris. Foi incrível. Gente, eu amei esse VT, essa ideia, gente. Eu adorei. Tem que ter amanhã de novo. Jennifer Samiris? Não, eu amei. Paris é Montenegro. A galera quer fazer o VT, né? Madrugada? Não, eu amo essa banda. Joga uma madrugada pra ele. É o quê? Dá um dó. Dá um dó. Bom, então, Ruivinha é do time da Pequena Lô. E Ramana é do time de Samira. Isso. E aí, Jade? Pra quem você vai dar um ponto? Eu achei que era de me olhar assim! Eu fiz mutirão. Você fez mutirão? Pequena Lô. Ninguém aqui fez mutirão, então eu vou embora, gente. Ah! Não, brincadeira. Brincadeira. Ai, ai, deixa eu pensar. Ai, vou ter que dar pra Pequena Lô, né? Ela foi assim, a Samira achou que ia ser pra ela. Sempre sendo humilhada, onde vou. Não, mas é porque Pequena Lô a gente já se conhece, entendeu? Já tem uma amizade… Mas ela é falsa, você sabe, né? Ai, tudo bem. Gente falsa nessa vida é o que não falta. Já sabe lidar, né? Já sabe lidar. E ela passou pano, né? É isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem não é falsa? Todo mundo já foi falsa. Obrigada, Jade. Vamos ver o placar, então, como que ficou? Assim, disparou num nível agora. Meu Deus do céu. Gente, juro. Olha lá, vamos ver. Esse Glass Studio aqui hoje vai tremer. Meu Deus do céu. Passa pra 400 pra virar. Ai, 400, ele tá olhando ali pro notão. Dá pra virar mesmo. Dá pra virar. No chão aqui, me enrolou de ódio. Nossa, é que assim… Virando e rolando no chão. Mas o meu ponto vale quantos ali? Quanto que valeu, gente? 50 pontos. Foi, 50. Porque assim, começou com um ponto de diferença pra Lu. Foi. Então assim, foi muito além agora. Ela 260 e eu 261. Virou muito. É isso, gente. Virou muito. Virou muito. Vamos lá, não acabou. Mas dá pra virar. Não termina. Dá pra virar, tranquilo. Olha a cara dela de falsa. Cobra. Hum, gente, o clima é esse. O clima tá bem legal, né? Tá bem… Amistoso, amistoso. Amistoso. Jogo de discórdia. Ai, Jade, coitada. Ela achou que ia vir aqui, assim, só… Só coisa boa. Vamos conversar um pouquinho de música. Na minha vida agora, pra mim, essa coisa de votação, de ter que escolher as coisas, pra mim, ficou lá dentro da casa. Discórdia. Tem alguma coisa que você não aguenta mais que te perguntem? Que tipo assim… Ai, meu Deus, só falam disso. A partir de hoje eu não vou falar mais. Pedir pra mostrar o umbigo, que nem eu fiz. Cara, não, porque… Sei lá, eu fiquei tão orgulhosa de toda a minha trajetória e tudo que eu fazia lá, eu realmente gosto. Que é um prazer falar, tipo, da maquiagem, da roupa, do que for. Assim, eu fiz tudo muito com certeza que eu queria estar fazendo, sabe? Então, acho que é difícil quando você se arrepende de algo e as pessoas ficam te perguntando assim, tipo, caraca, meu… Total. Mas tá de boa, foi a melhor experiência da minha vida. Então é uma delícia também falar sobre isso. E o que te dá mais saudade? O que me dá mais saudades? Cara, acho que tudo, assim. Porque se eu me joguei do jeito que eu me joguei, né? Eu acredito que eu surpreendi muito as pessoas, né? Olharam pra mim e falaram, meu Deus, vai ser uma planta, vai ser sei lá o quê. Cara, se eu me joguei do jeito que eu me joguei, é porque é tudo muito bem feito. A estrutura, sabe? Eu gosto muito, tipo assim… Você acordava, hoje é o quê? Hoje é jogo da Discord, hoje é prova. Então, tipo, todo dia tinha coisa pra fazer, as festas são muito bem feitas. Eu me dei muito bem com as pessoas lá dentro da casa, entendeu? Então, tipo, tudo me dá saudades, assim. Foi uma experiência maravilhosa, do início ao fim. Demais, demais. É muito bom sair do BBB com essa experiência, né. Mas eu saí, tipo, cara, muito grata, leal. Valeu muito a pena. Muito a pena pra mim, tipo… Como pessoa mesmo, eu sou outra pessoa, me ensinou muita coisa. Não só varrer e fazer as coisas. Isso gerou entretenimento pra gente, foi tudo. Não, sua participação foi realmente, assim, marcante. Tipo, aquela participação que marcou, que a gente vai falar nos próximos BBBs, assim. Amém, gente. Amém, que ótimo. E pra encerrar aqui, antes de você ir embora, quero jogar aqui um negócio. Você vai ter 30 segundos pra defender Pequena Lou ou Samira. Precisa? Ela acabou de dar 70 milhões de pontos pra mulher. 30 segundos, como se tivesse no BBB ali, ó. Pra defender? Defender, 30 segundos. Mas pra quê isso? Defender pra ganhar o jogo. Tá valendo um apartamento esse jogo, tá? Ah, então eu também quero jogar. Tá bom. Defendendo esse jogo aqui, durante o Lollapalooza, essas missões… Tá bom. Pode ir pra direção? Você vai contar aí? Tá, pode ir? Não sou muito boa com 30 segundos. Vocês viram que deu o meu último 30 segundos que eu fiz na vida, né? Mas vambora. Eu vou te dar um, dois, três, valendo. Vai. Um, dois, três, valendo. Bom, gente, aqui é a Jade, queria pedir ajuda pra minha nova amiga Samira, entendeu? Não me arrependo de ter ajudado a Pequena Lou, mas acredito que agora que eu vi a situação da nossa amiga, a gente precisa dar aquela ajudada. Só pra chegar perto da Pequena Lou, eu falei que é possível virar, então conto com vocês. Arrasou, arrasou. Antes dos 30 segundos. Eu completamente sem palavras. Ou o diretor esqueceu. É, acho que deu 50, mas tudo bem. 25 segundos. É, porque faltou um cronômetro na tela, né? Mas foi impecável. Eu não entendi, diretor. Ela vai defender os dois? As duas? Então, tá certo. Gente, eu e o diretor estamos tendo DR hoje. Tá tipo assim, tá eu, Pequena Lou, e Falquinha, veste o diretor. Uma coisa, uma confusão. E aí ele tá aqui. Quem vai ganhar essa disputa, diretor? Não, tô brincando. Chega, chega. Chega. Não, tá bom. Então é isso. É isso. A Jade me deu o ponto, e pra mim… A gente vai chamar agora a missão ao vivo. Quem que tá lá? Ramana. Ramana e Ruivinha novamente. Sim. Procurando o quê? A Rihanna. A Rihanna. Da 25 de março. A Rihanna veio no fim da escola? A Rihanna, da 25 de março. Pelo Tietê. Ah, eu vi. Eu vi. Ela na rodoviária. Eu vi, eu vi. Eu ri muito. Não, a verdadeira, todo mundo tava esperando, real, né. Sim, mas eu vi. Eu ainda acho que ela pode aparecer no palco. Eu acho que não. A qualquer momento? Não, gente. A esperança é a última que mora. Ah, gente, posso falar? Vou revelar. Ei, Rihanna! Pode entrar! Participação especial. Vamos lá ver, então, essa missão que vai rolar ao vivo agora. Olha lá, elas duas tão lá. E aí, gente? Quantas Rihannas tem por aí? Boa noite, gente. Eu tô aqui no meio do Lollapalooza procurando a Rihanna, porque eu sei que ela tá aqui. Inclusive, trouxe até minha barriga de grávida. Eu já vou encontrar ela, tenho certeza. E eu vou atrás da Rihanna, né? Porque eu sei que ela tá por aqui. Cadê? Vamos lá, né? Rihanna, Rihanna, Rihanna. Oi? Hello? Hi. Você é a Rihanna? Eu sou Primo de Rihanna. Primo. Primo de Rihanna? Primo de Rihanna. É, então, você sabe cantar alguma música de Rihanna? Eu sou Primo de Rihanna. Ah, Primo. Não stop the music. Cadê? Você pode ver? Eu pensei que era a grávida de Taubaté, gente. Pelo amor... Quero. Mostra, mostra. Misericórdia! Comeu quantos hot dogs aqui no Lola? É Primo de Filho de Rihanna. Aí passou, gente. A gravidez um pro outro. É demais, né? Vai, eu vou cantar pra vocês. Nossa, a voz dela. Belíssima! Gente, achei! Vai, pequenas! Eu quero mandar um beijo pra Jade. Jade, um beijo pra você, princesa. Um beijo pra Jade. Beijo, meu amor! Eu quero encontrar você, eu quero tirar uma foto com você. Vamos encontrar, bebê. Vou estar aqui, vou estar aqui. Olha o cabelo da Ruivinha, tá muito legal. Hello! Vamos pro estúdio. A Rihanna aqui. A Rihanna aqui. Tudo! Ramana, agora ficou assim, chato pra você. Vamos ver, quem que você encontra aí? Não, e ainda tem o ponto da Ruivinha cantando. Que ponto que é esse? Ainda tem o ponto da Ruivinha cantando. A gente tem que ver... Ah, é verdade. Soltou a voz ali. Vamos ver a Ramana como é que tá. E aí? E aí, meninas? Olha só, já recebi no direct mensagem da Rihanna que ela está aqui. Então eu vou encontrar ela rapidinho. E também tô com a minha barriga falsa aqui de grávida. Pra fazer assim, um glamour, entendeu? Mas a gente vai achar a Rihanna. Eu amo que ela levou a barriga, gente. Calma aí, que tem um monte de gente. Calma, uma coisa assim. Achei a minha Rihanna, achei a minha Rihanna. Vem comigo. Rihanna é você. Eu acho que já vale ponto, tá? Meu nome é Rihanna. Oh, meu Deus! Ela é uma grande fã! Eu não falo português, eu falo inglês. Ai, ferrou, né? Que o cursinho tá em falta. Tá passada com o inglês dela? Mas, Rihanna, você pode cantar alguma musiquinha aqui pra gente rapidinho? Inclusive, eu tenho até aqui um acessório pra você. Aí tá perfeito, eu seguro ele. Abençoado no Brasil. Vai, cantar uma musiquinha aí pra gente. Certo, tá? 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 Tô ocupada. Gente, a Rihanna... É o segurança, tá chamando. Eu não posso ficar tanto tempo aqui com ela. Mas, thank you so much. A gente já sabe que você tá tendo aqui o bebê no Brasil, porque é um pouco mais barato do que nos Estados Unidos. Yes. Hum, don't... Money, money. Melhor. Gente, que isso? Não lançou o álbum, tá no prejuízo. Mas tá ótimo, Rihanna. Foi um prazer te conhecer, tá? Duvido que a Ruivinha tenha uma Rihanna que nem a minha. Eu duvido. Aquela gay é coragem. Realmente. Pelo amor de Deus, hein? O que vocês acharam das Rihannas? Gente, pelo amor de Deus, aquela... Ruivinha... A Ruivinha ainda... Eu não vou aceitar esse disparate. Eu achei engraçado essas duas Rihannas. Mas a última foi muito boa. Porque ela tava falando inglês, daí do lado dela... Português. Melhor. Sim. E aí, cantando dela, esqueceu ela. Bye. Aí, eu achei muito boa. Então, ponto, vai pra Samira? Vai, vai pra Samira. É isso. Por favor, é sobre. Ai, eu tô sentindo a Vitória vindo na minha... Ela vem! Tá vindo, tá vindo tudo de barro. Olha como a Jade é justa, entendeu? Ela é. Deu ponto pra pequena Lou, deu ponto pra Samira. Vamos ver o placar? Temos já a atualização? Vamos ver, atualizando. Clima de tensão entre os brothers. 410, 291. Tamo indo! Tamo indo. Tamo indo. Ainda vai chegar lá. Peraí, quanto que valeu essa prova da grávida? 30 pontos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, a mulher levou barriga de aluguel lá pra fora. Levou tudo, fez os outros dançar. Fala inglês, 30 pontos. Que miserê.